Como é que está a ver esta reentrei política, enfim, com a discussão do orçamento de Estado? Não, isso agora estou a ver isto, o alentejo que é muitíssimo bonito, isso diz respeito à Assembleia da República, aos partidos políticos, eu sou quem está para a presidência da República e, portanto, aguardo que o orçamento seja discutido, aprovado ou não, porque isso compete a quem está na Assembleia, eu já lá estive, mas agora não estou. Mas concorda com esta atitude do Presidente da República de pedir consenso, de pedir diálogo entre os partidos? Este é o papel do Presidente, eu próprio ainda não sou o Presidente, também já o pedi. Aquilo que me desagrada é que esta coisa da fiscalização da COFINA, porque a aprovação do orçamento é uma competência específica, exclusiva da Assembleia da República, não é? E é algo também que não está nos tratados. Isto não está nos tratados da União, é algo que belisca a nossa Constituição. A mim não me agrada, não sei se agrada ao nosso Presidente da República, mas uma das suas atribuições é voar pelas garantias de sobreneve.